A nova década que prometia tanto começou com uma nobre experiência, a lei seca. Fabricar, transportar ou vender bebidas alcoólicas foi proibido no país, mas comprar ou consumir não. Por todo o território americano, milhares de litros de bebida alcoólica foram jogados fora. Pela primeira vez na história, uma nação ocidental votou a favor da lei seca, uma lei que se mostrou impossível de ser aplicada. Warren Harden, o novo presidente republicano, tratou a lei seca como a maioria de seus compatriotas, abraçando a causa em público, mas bebendo uísque reservadamente. Warren teve uma vitória esmagadora. Sua política refletia as opiniões do povo americano na época. Os comentaristas chamavam as melindrosas e seus namorados de geração perdida, porque eles rejeitavam a moral tradicional americana. Mais rebeldes que nunca, adoravam consumir o fruto proibido, o álcool. O consumo ilegal de álcool já era generalizado e estima-se que havia nos Estados Unidos 32 mil bares clandestinos pertencentes a gangsters que conduziam seus prósperos estabelecimentos sem pagar nenhum imposto. E esses eram só os bares de mais alto nível. O número de bares ilegais de fundo de quintal que vendiam bebida barata e embriagante era de centenas de milhares. O homem que mais lucrava com a sede do país. Aí está ele vendo o seu cavalo correr. Era Al Capone, o maior gangster de Chicago. Ele abastecia seus bares clandestinos com um enorme estoque de bebidas ilegais, a maior parte vindo de Cuba e do Canadá. A guarda costeira de vez em quando apreendia navios com cargas ilegais, mas emboscadas filmadas como esta raramente passavam de propaganda do governo. A guerra contra a bebida já estava perdida, embora ninguém estivesse pronto para admitir. Muito menos os cidadãos religiosos do meio oeste americano, cujo representante preferido era um pastor apocalíptico chamado Billy Sunday, que odiava álcool, mas adorava dinheiro. According a our standard of gold and silver, Abraham was worth a billion and a half of dollars. David was worth three billion. Solomon was worth five billion. Solomon could have hired Andrew Carnegie for a butler, J. Pierpont Morgan to cut his lawn, and Andrew Mellon for a chauffeur, and John D. to black his boots. America needs a tidal wave of the old-time religion. And I want to take a pledge in this audience to join me in a pledge that you will never rest until this old God-hating, Christ-hating, whiskey-soaked, sabbath-breaking, blaspheming, infidel, bootlegging old world is bound to the cross of Jesus. And I want to take a pledge to the cross of Jesus.